Olá amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos de volta, estou aqui novamente para trazer para vocês a enquete wall do oitavo paredão do BBB22 que acabou de ser formado neste domingo pessoal. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Gustavo, Pedro Scubi ou Vinícius? Deixe um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você, aproveite e me diga de qual cidade você assiste o reality show da Globo, vamos então conferir a enquete wall que já revela o eliminado com alta rejeição nesta terça-feira. Em terceiro lugar, muito tranquilo, aparece o Pedro Scubi com 6,59% dos votos. Na segunda posição está o Gustavo com apenas 16,64% dos votos e com alta rejeição em primeiro lugar para sair do BBB22 está o Vinícius com 76,77% dos votos. Com a maioria dos votos, quem vai cair fora do BBB22 nesta terça-feira é Vinícius, que está sendo o mais rejeitado aí. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Me ajude a bater uma meta de mil likes neste vídeo, por favor.